Jogos, desafios e testes que irão aprimorar sua atenção. Fala galera do Universo Quiz! Que tal testar suas habilidades de atenção e percepção? Serão 4 temas e 21 desafios para testar suas habilidades. Lembre-se de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale 1 ponto e me diga nos comentários seu resultado. Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos divertidos como este. Deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Encontre os dois personagens diferentes dos demais. Estes carinhas aqui não são idênticos ao restante. Conseguiu encontrar? Número 2 Observe as duas imagens e encontre as três diferenças. São estes aqui! Achei essa um tanto fácil! E você? Número 3 Observe a sombra e adivinhe o personagem correto! É este aqui! Acertou! Quem respondeu letra E! Número 4 Observe os três elementos à esquerda e tente localizá-los na imagem. São estes aqui! Marque mais um ponto se você conseguiu encontrar os três! Número 5 Ache o caminho correto para que os dois se encontrem! É este o caminho correto! Conseguiu encontrar? Número 6 Encontre as três diferenças entre as imagens. Detalhes pequenos! Se conseguiu encontrar os três, você tem olhos de águia! Número 7 Existem dois personagens diferentes dos outros. Encontre os dois! São estes aqui! Possuem alguns detalhes a menos que o resto! Número 8 Encontre as três diferenças entre as imagens. As diferenças são estas aqui! Conseguiu encontrar todas? Número 9 Observe a sombra e adivinhe o personagem correto! É este aqui! Acertou quem respondeu letra B! Número 10 Observe os três elementos à esquerda e encontre-os na imagem. Confesso que essa me deixou confuso! Ok, vamos para o próximo! Número 11 Te desafio a encontrar o caminho correto! O caminho correto é este aqui! Conseguiu encontrar? Número 12 Existem dois personagens diferentes dos outros, mas quais exatamente? Ah, aí estão vocês! Confesso que encontrei apenas um! Número 13 Existem três diferenças entre as imagens. Tente encontrá-las! São estes aqui! Parabéns se você conseguiu encontrar todos! Número 14 Você consegue adivinhar o personagem da sombra? É este aqui! Acertou quem respondeu letra F! Número 15 Observe os três elementos à esquerda e tente localizá-los na imagem. São estes aqui! Marque mais um ponto se você conseguiu encontrar os três! Número 16 Te desafio a encontrar o caminho correto! O caminho correto é este aqui! Conseguiu encontrar? Número 17 Tente encontrar os dois personagens diferentes do resto! São estes aqui! Achei essa um tanto fácil! E você? Número 18 Observe essa sombra e adivinhe a cabeça correta! É este aqui! Acertou quem respondeu letra C! Número 19 Observe os três elementos à esquerda e tente localizá-los na imagem. Essa me deixou um tanto confuso! Conseguiu encontrar? Número 20 Te desafio a encontrar o caminho correto! O caminho correto é este aqui! Conseguiu encontrar? Número 21 Observe as duas imagens e encontre as três diferenças! São estes aqui! Conseguiu encontrar? Me diga nos comentários quantas você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! E aí, se você gostou deste vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão!